Fala gente, ligado aqui no meu canal no YouTube, mais um vídeo começando a série Bom Começo, vídeos de toda segunda-feira aqui no canal e a gente tá falando dos 10 gigantes que você precisa vencer, se você deseja vencer em 2019, se você deseja vencer na vida e hoje eu falo sobre a preguiça, mas antes de falar sobre a preguiça, deixa de preguiça e clica aqui em gostei, deixa teu like aqui no vídeo, isso é muito, muito importante e se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva, nós estamos na meta de alcançar meio milhão de inscritos aqui no canal, estamos quase lá, estamos subindo muito e rápido, vai com você também aí, deixa teu like, se inscreve e assim você fica sabendo tudo em primeira mão assim que você ativar as notificações, tá bom? Vamos falar de preguiça? Se você deseja chegar em algum lugar na vida, você precisa deixar a preguiça de lado, sabe? A falta de disposição, a falta de ânimo para fazer as coisas, a lentidão, fazer de um jeito que os outros olham e percebem que você, cara, tá lento, tá fazendo com má vontade, é uma coisa que é determinante, cara, no teu fracasso, é determinante na derrota sua em qualquer atividade que você vai exercer. Tem um versículo bíblico, inclusive, que eu gosto muito, você sabe, fui pastor durante alguns anos da minha vida, então eu sempre me venho à memória os versículos bíblicos e eles são muito sábios. Um deles é o seguinte, ó preguiçoso vai ter com a formiga. O escritor do provérbio atenta e nos alerta e diz assim, cara, observem as formigas, o tanto que elas trabalham no verão, o tanto que elas trabalham no verão para poder acumular e para poder se proteger e ter durante o inverno. Olha para a formiga e olha o tanto que elas trabalham, o quanto elas são coletivas, o quanto elas são constantes, repetitivas em chegar aonde elas querem chegar. Você precisa romper com preguiça. Não tem essa de, meu Deus, mais um dia de manhã, mais um dia de segunda-feira. Cara, você pode ter dificuldade para acordar cedo, teu metabolismo precisa de mais horas de sono, tá tudo certo, isso não tem a ver com preguiça. Preguiça tem muito a ver com você estar fazendo uma coisa de má vontade. Cara, se trata da tua vida. Sabe, não é aquela empresa que você está, não é aquele patrão, aquele diretor, aquele chefe que você tem. É sobre a tua carreira, é sobre a tua história e você precisa fazê-la ser brilhante. Você pode fazê-la ser brilhante, você pode fazê-la ser bonita, inspiradora. Então, quer vencer, cara? Para de preguiça. Cata um livro, cara, começa a ler, começa a se informar, vai atrás de conhecimento, vai atrás de informação, vai atrás de network, vai fazer novos contatos, novos relacionamentos, vai atrás de se conhecer e evoluir. E não esquece, enquanto você estiver lento, com má vontade, fazendo de arrasta e arrastando o pé, até para andar, você não chega em lugar nenhum. Para de preguiça e vence em 2019 e vence na vida. Até o próximo vídeo.